Chegamos à marcha fúnebre e toque de alvorada, que são duas peças que funcionam como uma. No final da marcha fúnebre temos uma indicação do compositor de ataca para o toque de alvorada e, portanto, vou falar já das duas. Na marcha fúnebre há alguns intervalos de alvorada, que são claramente mais dissonantes do que outros. E, portanto, o meu ponto de partida, a minha primeira sugestão, é que tentemos que o nosso aprendiz de pianista identifique esses momentos de mais dissonância. Que perceba que, por exemplo, isto, Lá, B, B, Si, é mais dissonante do que Sol, Dó. Se calhar podemos até pedir-lhe que selecione na partitura os intervalos que ele ou ela considera mais dissonantes e, se necessário, explicamos o conceito de dissonância de uma maneira que seja acessível conforme o grau de instrução do nosso aluno. Vamos trabalhar um bocadinho a maneira de ouvir estes intervalos mais dissonantes. Podemos pegar, por exemplo, logo no primeiro compasso, no Lá, Si, e depois vamos ao terceiro compasso, ao Si, Dó, primeiro tempo. Qual é que é a diferença? E é importante que, mesmo um pianista muito novo, muito inexperiente, perceba isto. Há dissonâncias nas quais as duas notas que as constituem são tocadas ao mesmo tempo. Primeiro compasso, quarto tempo. Mas há momentos dissonantes nos quais uma das notas vem de trás. Terceiro compasso, primeiro tempo. O Si já lá está e agora... Pode muito facilmente acontecer... E não se ouve dissonância nenhuma. Portanto, atenção quando, numa dissonância, uma das notas vem de trás. Se uma das notas vem de trás, é muito importante, quando essa nota é tocada, no caso é no compasso anterior, ela seja tocada com um bocadinho mais de intensidade para que, quando a outra nota, a segunda da nota da dissonância, é tocada, a primeira ainda soube o suficiente para se ouvir o intervalo. Então, compasso 2. Si. E eu agora vou parar aqui e vou verificar se, de facto, estou a ouvir o Si e Do, se não se perdeu uma das notas. Outra estratégia que posso usar é, nestes momentos em que há notas que fazem parte de intervalos mais dissonantes e que vêm de trás, eu posso eliminar as ligaduras que prolongam essas notas e, portanto, sou obrigada a tocá-las e a tocar a dissonância com as duas notas que a constituem. Vou tocar do compasso 2, eliminando as ligaduras. Eliminei a ligadura entre o compasso 2 e o compasso 3 para ouvir melhor aquela dissonância de segunda. Ainda a propósito da marcha fúnebre, falámos das dissonâncias, falámos do ouvir as dissonâncias. É muito difícil porque a peça é só para a mão esquerda, portanto, temos que as ouvir, como eu já disse há pouco, ouvi-las muito bem, se necessário, fazer um exercício que consiste em eliminar as ligaduras de prolongação para que as dissonâncias se oiçam todas com as notas atacadas ao mesmo tempo. A seguir, a minha próxima sugestão é a de dirigirmos com a mão direita, marcarmos simplesmente o compasso quaternário enquanto a esquerda toca, uma vez que é uma peça só para a mão esquerda. Claro, estamos num tempo muito mais rápido que o tempo da peça. É uma ótima oportunidade para o nosso aluno, por mais indesperente que seja, aprender a dirigir-se a si próprio enquanto toca. É extremamente importante ele saber dirigir-se. Quando está a tocar com as duas mãos, não pode efetivamente dirigir-se, mas pode imaginar que é o seu próprio maestro. Aqui, com uma peça só para a mão esquerda, é uma ótima oportunidade para, de facto, o aluno se dirigir a si próprio. Seguimos para o toque de alvorada. Em relação ao toque de alvorada, eu vou falar mais uma vez de gestos e mais uma vez do sentido dos nossos gestos verticais. Quando eu tenho isto, o que eu estou a fazer é isto. São gestos verticais em sentidos opostos. E há imensos pianistas menos experientes que não conseguem fazer isto. Quer dizer, ou fazem isto, ou fazem isto. E então, com esta peça, com o toque de alvorada, eu vou desenvolver, ou vou ajudar este aluno ou esta aluna a desenvolver a capacidade de fazer isto. A esquerda toca de cima para baixo. E o staccato com o acento da direita é feito de baixo para cima. Temos isto. extremamente importante. O sentido, numa mesma direção vertical, mas os sentidos opostos. No movimento das tuas mãos. Quero ainda falar, a propósito do toque de alvorada, da maneira como eu estou a usar o pedal. Já falámos disto numa das peças anteriores. O compositor não escreve nada na partitura que nos leva a crer que deve haver um hiato entre as mínimas. A mão esquerda. Portanto, se o compositor não escreve nada, não escreve nenhum sinal que nos leva a fazer a separação destes intervalos, então parte-se do princípio que não deve haver hiato. Mas eu vou ter que ter muito cuidado, porque a mão direita está a tocar também Fá-Dó, não é? Então, eu só posso colocar o pedal agora. Agora. Ou seja, o meu pedal só, atenção, só pode segurar o Sol-Ré. Isto é relativamente difícil de fazer quando tocamos num tempo um bocadinho mais rápido. Ainda a propósito, o toque de alvorada é a última sugestão que eu vou dar para esta peça. Eu gosto de fazer, e as conversas que tive com o compositor, concluímos que é útil e musicalmente muito interessante separarmos, fazermos respirações entre os nossos compassos. Eu quero fazer algo de novo. Gesto novo, não quero tocar. Mas quero respirar entre os compassos. Essa é a minha opção e das conversas que tive com o compositor, essa também é a intenção do compositor. Como é que eu vou separar estes compassos? Como é que eu vou respirar? Tal e qual como o faria um maestro. Gesto novo. Gesto novo. Gesto novo. Gesto novo. Há um momento de preparação do novo compasso. Gesto novo. E com este gesto adicional, eu consigo ter uma respiração que me permite separar compasso a compasso aquilo que musicalmente são as unidades de subdivisão desta música, que se baseia sempre nestes elementos rítmicos. Portanto, se eu quero respirar, se eu quero mostrar uma intenção nova, o início de uma nova frase, então eu faço um novo gesto de maestro, tal e qual como se estivesse a mostrar a outro músico. E que foi aqui que nós começámos, na primeira peça, no pino do acordeão, como se estivesse a mostrar a outro músico o início de algo diferente. 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 Tchau.